Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like DJ Kinox Eita porra Hoje é minha mandata né Tava comigo moda no dia nada Hoje eu to burro, hoje eu to prata Merecedora de ver Hoje é minha mandata né Tava comigo moda no dia nada Hoje eu to burro, hoje eu to prata Merecedora de ver Ó, dois clico, um, tu é tio vip Tá de 10 a 0 nas presas a vip Tá com a beleza em dia, essa mozinha É a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, fazer calcada já fica enxoga Meu senhor Kinox Tu me fode cara, tu me fode Nossa Ritmo dos Mega DJ Kinox Eita porra Que ela é minha mandata né Tava comigo moda no dia nada Hoje eu to burro, hoje eu to prata Merecedora de ver Que ela é minha mandata né Tava comigo moda no dia nada Hoje eu to burro, hoje eu to prata Merecedora de ver Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox BEJ KINOX BEJ KINOX BANG